Mulher em conta, pedido de socorro em compras da China. Uma mulher funcionária do NHS, o SUS do Reino Unido, encontrou uma identidade de prisioneiro chinês costurada no forro de um casaco de 50 libras, o que equivale a 500 reais. Que seu marido comprou na MyShoreStory, uma loja online. Ela teme que isso possa ser um pedido de socorro. Saiba mais após a vinda. E o mundo tá precisando de novos líderes, né? Vamos juntos? Uma funcionária do NHS, o SUS do Reino Unido, encontrou uma identidade de prisioneiro chinês costurada no forro de um casaco que comprou online e teme que possa ser um pedido de ajuda. O rapaz de 24 anos comprou uma roupa por 49,99 libras, o equivalente a 500 reais, em uma empresa online chamada MyShoreStory. O casaco era de BraveSoul, uma marca Inspiring Smith, com sede no Reino Unido, mas que terceiriza a mão de obra da China por ser mais barata. Sua esposa, que recebeu o casaco de presente, disse Isso pode ser um pedido de ajuda de um trabalhador escravo. Eu trabalho no NHS e me importo que as pessoas tenham o melhor tipo de vida, disse ela aos jornais. Um porta-voz da Anistia Internacional afirmou, as empresas que têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos durante as suas operações na China e em qualquer outra parte do mundo. Shaquiel Akbar também descobriu uma carta escondida nas meias fritas de algodão que ele comprou na promoção em uma loja no Metro Center, Newcastle. Ao traduzir a carta para o inglês, Akbar encontrou o que parecia ser um pedido desesperado de ajuda de um homem que afirma ter sido torturado após ser acusado de chantagem e fraude. Depois de encontrar a carta, Akbar, de 24 anos, levou até a um restaurante chinês local para ver se a equipe poderia traduzi-la para ele. Foi quando ele descobriu que o proprietário era coreano e não sabia ler chinês. Akbar usou um aplicativo no telefone para traduzir as palavras escritas para o inglês. A carta supostamente era de um homem chamado Jing Ting Kun, da província de Anhoin. A carta dizia Fui falsamente acusado e condenado por fraude e chantagem e condenado ilegalmente em 29 de junho de 2014 pelo Tribunal Popular do Condado de Lingbin, por três anos de prisão. No momento, estou detido à força no centro de detenção do Condado de Lingbin. Meu corpo e minha mente foram submetidos a extrema tortura e danos. Quem quer que veja essa carta, por favor, entregue ao líder do governo nacional, o presidente Xi Jinping, ou o premier Li Keqiang, ou exponha isso através de um jornal ou de outras mídias. Ele também acrescentou Minha esposa e eu ficamos paralíticos. Gostou do conteúdo? Deixe um gostei e até a próxima, se Deus quiser. Música 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 Legenda Adriana Zanotto